Agora aqui o chiqueiro, ele é fortinho, que amanhã eu vou matar esse bonito aqui, ó. Vou botar nele. Amanhã, hoje é o último dia de vida sua. Tomar um banhozinho bem, fresquinho. Então, gente, amanhã eu já vou matar ele. Já tá todo vendido, né? É só matar, entregar uma banda, fritar outra pra entregar a banha dele. E daqui uns três meses, eu deixei essa aqui, ó. Sessenta dias, aí eu mato ela também, ó. Vamos? Ele gosta de banho, mas esse é o destino dele. Morrer amanhã. Tchau.